E o Fortaleza fez um jogo espetacular essa noite, venceu o Bahia com autoridade, comandado por Marinho que fez dois golaços, o primeiro gol foi uma pintura extraordinária, limpou dois, mandou no fundo da gaveta um golaço para a história do Fortaleza. O Bahia reagiu, empatou, mas logo o Marinho fez outro e no final o Fortaleza teve um jogador expulso, mas ainda continuou marcando gols. O Bahia foi irreconhecível, não tem um futebol bonito, mas hoje jogou muito mal, o Fortaleza conseguiu dominar, teve menos posse de bola, mas era mais fatal nos contra-ataques. E a Fortaleza hoje dorme na vice-liderança, parabéns ao Leão, as análises do jogo, créditos ao Troca de Passes do Esporte TV. Grande Dandam, muito obrigado, boa noite para vocês, está no ar o Troca de Passes deste sábado, sábado de muito futebol, sábado de quatro jogos, abrindo essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês acabaram de ver mais uma vitória do Fortaleza, com isso o Fortaleza vai à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente, até amanhã. Se o Palmeiras vencer o seu jogo contra o Vasco, o jogo vai acontecer lá no Mané Garrincha em Brasília, o Palmeiras volta, ultrapassa Fortaleza e volta a ser o principal perseguidor do Botafogo. O Palmeiras tem 50, vai a 53 e ultrapassa em 1 o Fortaleza, que hoje goleou o Bahia 4x1. Vamos falar muito sobre a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena 3x0 sobre o Atlético Goianiense e sobre a estreia de Memphis Depay. Estava todo mundo aguardando, hoje o homem foi lá, estreou e daqui a pouco a gente vai passar as nossas impressões para vocês. O Vitória conseguiu ganhar do Juventude, uma vitória super importante, 3 pontos que neste momento tiram o Vitória da zona do rebaixamento. Lá estão o Corinthians e Fluminense, Fluminense que perdeu no finalzinho clássico para o Botafogo 1x0. O Botafogo segue líder do campeonato, pelo menos 4 pontos de vantagem nesse momento para o Fortaleza, pode terminar a rodada 3, repito, caso o Palmeiras vença o seu jogo de amanhã. Estou aqui com o Pedro Moreno, com o Alex e vamos começar a falar sobre esses jogos, começando pelo Fortaleza. O vice-líder é difícil de ser batido em casa, hein, Pedrão? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, Alex, todo mundo ligado com a gente, que troca. É um time que vai se tornando praticamente imbatível jogando no Castelão, né? Isso é enorme de vitórias quando joga em casa e é o manual do campeonato de pontos corridos, a gente fala sempre dessa questão de regularidade e quando a equipe joga em casa e consegue se tornar um time quase que intransponível quando joga nos seus domínios, já é meio caminho andado para conseguir ter uma campanha de sucesso. O Fortaleza vem fazendo isso muito bem, né? Vem se mostrando um time, às vezes, oscila dentro do próprio jogo, nem sempre é aquele Fortaleza que a gente se acostumou a ver em alguns anos, de ser um time sempre muito agressivo, um time sempre com a posse de bola, sempre no campo de ataque, mas um time que é sempre muito perigoso, muito objetivo. E foi dessa forma hoje que conseguiu construir a vitória contra o Bahia, a gente vai falar mais sobre o jogo, mas em vários, praticamente o jogo inteiro, o Bahia com mais de 60% de posse de bola, mas sempre o Fortaleza muito mais perigoso e conseguiu chegar à vitória. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar também com Paulo César de Oliveira para analisar os lances mais polêmicos da arbitragem, lances polêmicos do clássico carioca, do Maracanã, a vitória do Botafogo. Então, daqui a pouco teremos PC de Oliveira aqui também. Alex, no Maracanã, o Botafogo no finalzinho venceu o jogo contra o Fluminense, se manteve na liderança, mas foi um ótimo jogo, apesar de termos apenas um gol nessa partida, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Moreno, todo mundo que está em casa. Acho que antes de tudo, só mandar solidariedade para as famílias. Bem lembrado. É, sobre o acidente do time de futebol americano do Curitiba, vidas importantes, enfim. Que Deus abençoe vocês e conforte. Foi um jogo, você vê, o Botafogo começou melhor, depois eu acho que terminando, acho que no primeiro tempo todo, acho que o Fluminense terminou um pouco melhor. O Botafogo errando, de repente, até mais do que o normal, não jogando tão bem. E depois você vê que o Arthur até falou que pensou em tirar o Luiz Henrique no intervalo e tal. Mas foi um bom jogo, assim, no sentido de opções. E você pode perceber, esse jogo de segurança do Fluminense me chamou muito a atenção, a competência e a capacidade do Marcelo para marcar o Luiz Henrique. Foi um desses desafios, você fala, poxa vida, se você fosse imaginar antes, de repente o Luiz Henrique pudesse ter mais, mas toda essa capacidade, experiência do Marcelo, que fez um baita jogo. Só que 1x0 é aquilo que o Botafogo precisava. Foi terrível para o Fluminense nesse sentido, quer ou não, usou o time titular, atirou o ganso ali e tal, mas jogar com o Botafogo hoje em dia é indigesto, né, cara? Então ele acabou realmente, ele acaba sendo perigoso, mesmo se ele não domina o jogo, enfim, ele é muito agressivo e por isso está na ponta da tabela. E a rodada acaba se desenhando terrível para o Fluminense, até pelos resultados até aqui, né? Vitória ganhou, o Corinthians ganhou e o Fluminense nos últimos, minutos ali acabou deixando escapar um pontinho precioso. Pois é, daqui a pouco falaremos mais sobre o Clássico, porque já estão aqui, né, esperando para participar com a gente, o intrépido Lédio Carmona, é, Lédio estava ansioso para a participação aqui no Troca, Ramon, boa noite para vocês. Sábado à noite, né? E teve a enquete aqui, não é? Foi, teve isso. Cara, para ficar realmente no mínimo meia hora. É isso, o pessoal está pedindo a presença de Lédio Carmona aqui. Fiquei para o Rock in Rio, por isso que ele quer ir embora. É. Saudade do Rock in Rio. É isso, Lédio, boa noite. Já estive no Rock in Rio essa semana, estou falando. É isso, hein, Lédio? Eu vi as matérias contigo na área VIP e tudo. Já usufruí daquele espetáculo de evento. Mas estou aqui, cara, estou aqui à sua disposição. Eu gostei do jogo, hein? Bom, foi bom jogo, né? Boa noite, né, meus amigos. Tudo ótimo, amigos. Pedro, Alex, para reflexão, né? Acho que o Fortaleza voltou a jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo. É aquele time agressivo, contundente, vertical, Marinho voltando a jogar bem, como nos tempos do Santos. Acho que certamente foi o melhor jogo do Marinho, com a camisa do Fortaleza. Rosseto bem no meio campo. E aí, acho que é o maior ponto da discussão. O Fortaleza jogou muito bem. Mas por que o Bahia, que tem tanta qualidade, joga tão mal, né? É tão pouco efetivo ofensivamente. É tão... Contundente, né, Lédio? É muito horizontal. Um time é muito vertical, é o Fortaleza. E um é muito horizontal, é o Bahia. E o Bahia, precisando vencer no segundo tempo, melhorar, ficou com a bola, o Fortaleza diminuiu o ritmo e assim mesmo o Bahia não conseguiu ser objetivo. Qual foi a chance clara de gol do Bahia no segundo tempo? Nenhuma. Então, eu acho que é muito talento reunido dentro do mesmo time, que é o Bahia, e pouco retorno, pouca produtividade. Desempenho mesmo. Não vou nem falar em resultado, Felipe. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu acho que essa diferença entre os dois times tem muito a ver com a característica dos jogadores que também estão em campo nas duas equipes, né? Se a gente pegar o time do Bahia, que é um time muito técnico, mas não há jogadores de profundidade, jogadores que atacam o espaço, né? São jogadores de futebol cadenciado, né? De circulação de bola. Já o Fortaleza é o oposto. Ele tem muitas opções de jogadores de velocidade, né? Hoje, jogaram o Marinho, né? De vez em quando, pô, ele tem o Kevin, tem o Lucero, que é mais centroavante, mas são muitos. O Pikachu, quando entra, são muitas as opções de jogador de beirada. Esse jogador que quase sempre hoje, né, Ramon, são jogadores que decidem os jogos, né? Seja aqui no Brasil, no futebol da Europa, esses caras de muita velocidade têm feito muita diferença. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diniz, Pedro, Alex, Red, todos que estão com a gente. Bom, primeiro em relação ao Bahia. O Bahia, na minha opinião, minha maior crítica a esse Bahia é exatamente isso, essa falta de profundidade, né? O Bahia, quando consegue recuperar a bola no campo ofensivo, que usa bastante a passagem dos laterais, ou do Tassiano pelo lado, ou do próprio Jean Lucas, que faz essa diagonal longa, né? Faz esse corredor esquerdo ali pra dar essa profundidade, o Bahia consegue render. Mas quando não consegue usar esses laterais pro lado do campo, as equipes que jogam contra o Bahia sabem que tem que fechar o meio. E aí você tira o espaço do Javitor Ribeiro. Cauli não vem jogando bem. Hoje, outra vez, foi muito abaixo. Faz um tempo, né, Ramon? O Tassi, muita chance também, assim, não fez um jogo de muita excelência. O Santiago, depois do jogo, dá uma coletiva dizendo que é vergonha, que foram muito ruim, tem que melhorar. E eu concordo. O Bahia, quando não consegue, como eu falei, quando recupera essa bola intermediária defensiva, não tem opção de velocidade. E hoje, pra um time jogando contra o time do Fortaleza, que tava muito bem postado, defensivamente quase não correu risco, ele não leva perigo nenhum à defesa. E em relação ao Fortaleza, a estratégia adotada pelo Voivoda foi muito interessante, porque ele joga com o Zé Welleson, Hércules, Rosseto e Martínez. E desses quatro, o Hércules, que é um jogador que tem um pouco mais de chegada, consegue finalizar melhor, joga um pouco mais à frente. O Martínez joga aberto na esquerda, cara. Pra fechar essa segunda linha de quadro... O Rosseto é adiantado também. O Rosseto é um pouco mais do lado do Zé Welleson, né? E ele trava, congestiona o meio de campo. E aí o Bahia fica totalmente sem ter o que fazer. Tocando bola de um lado pro outro, sem muita objetividade, lento. O único quesito, número que o Bahia ganhou hoje do Fortaleza foi na posta de bola. Mas em questão de produção, em questão de eficiência, foi quase nula. E acho que a lesão do Biel também dificultou muito as coisas pro Rogério, né? Porque ele quase não começava os jogos como titular. Mas sempre que entrava, era uma alternativa pra essa falta de profundidade do Bahia, né? Sim, até pelo próprio estilo. Agora, além de tudo que os amigos citaram com relação às falhas do Bahia, eu acho que o Bahia também hoje, acima de tudo, marcou muito mal. E é um time que tem essa dificuldade, porque você pega a característica dos jogadores de meio campo, com exceção do Caio Alexandre, nenhum dos outros três são jogadores de pressão na marcação, de pegada, de cobertura de espaço. Aí você vai pegar os laterais, tanto o Juba como o Arias também. São dois laterais que são reconhecidos pela capacidade ofensiva, de chegada na frente. Então, assim, acho que o Bahia hoje também sofreu muito por conta disso, porque não conseguia ser vertical e aí perdi a bola num setor de ataque, onde o time estava posicionado pra conseguir criar, pra conseguir ter volume ofensivo. E aí, nessa transição, é o ponto forte dessa equipe do Fortaleza, e o Fortaleza ia conseguindo, aos poucos, machucar a equipe do Bahia. Mas assim, se for puxar pra reflexão, se for ver, nem sempre pra você dar profundidade, você precisa ser o mais veloz. Principalmente com o domínio que tem de bola pra último terço que o Bahia tem. Se a gente for falar em transição de uma bola roubada, pra você realmente fazer um lançamento e tal, tudo bem. Esses jogadores, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Cauli, o Tassiano infiltra super bem. E muitas das vezes eu acho, o Everaldo, sigo falando, esse fato dele jogar pra esse meio, direita, e poucas vezes ele tá mais por dentro, que ele é um nove, em alguns momentos que poderia estar, eu acho que eles posicionam pouco ali também nessa condição. Então, às vezes o Cauli quer vir muito pra jogar, mas imagina um Cauli, um Everton infiltrando em algum momento pra poder finalizar, receber essa bola. Ou até pra poder atrair alguém, né, Alex? Pra abrir esse espaço dele. Nenhum movimento eles acabam fazendo. O Tassiano que passou a fazer mais isso, né? É que tem do desenho de cada jogo. Eu acho que, por exemplo, num jogo onde você vai conseguir ter esse espaço por dentro, onde você vai conseguir, seus meios vão conseguir encontrar mais esse espaço entre as linhas de marcação pra conseguir flutuar, eu acho que você, de fato, não precisa desse jogador de velocidade, do drible, do um contra um. O jogo de hoje era um jogo que necessitava desse jogador porque o Bahia não tava conseguindo construir por dentro. E aí, quando o Rogério faz as alterações, que ele entra com o Ratão e entra com o Ademir, acho que justamente tentando ter esses jogadores pra conseguir encontrar esse espaço, logo depois vem o pênalti e aí toma o 3x1. E aí o jogo fica quase que decidido. Um caminho pra mudar um pouco esse desenho do Bahia pode ser o Luciano Rodrigues, né? Que ele diz que joga pelo lado direito. Ele gostaria de jogar pelo lado direito. O Rogério acha que ele é centroavante. O Cauli não produz há muito tempo. O torcedor do Bahia reclama muito sobre isso. O Cauli, nos últimos 17 jogos, ele fez um gol e deu uma assistência. Pois é, é muito pouco. É muito pouco. Será que vale a pena manter um jogador nesse período instável em campo? O problema é que o Luciano Rodrigues também não conseguiu render ainda o que se espera dele, né? Foi gasto um bom dinheiro nele. O Luciano? É. E ele ainda não conseguiu fazer uma partida e falou, opa, pessoal, cheguei. Mas ele fez pouquíssimos jogos de início, por exemplo. O Rogério, ele reluta muito em colocá-lo pelo lado. Então, eu acho que fica uma coisa que você deveria testar. Se você estivesse com o meio campo todo produzindo em alto nível... Mas o time não está produzindo. O time não está naquela fase. Tenta mudar um pouco o desenho, joga com três atacantes. É, é. Muda um pouco... Uma outra coisa que eu queria... A gente não tem essa estatística, né? Mas eu gostaria que fosse possível fazer essa avaliação para a gente ter uma ideia. Porque acho que o Fortaleza deve ser o time no campeonato que mais dá passes para frente. O Fortaleza parece incapaz de dar um passe para o lado ou para trás. É Fortaleza e Botafogo. É Memarinha. Quase todo passe do Fortaleza é para frente, né? Isso chama muita atenção. Eles estão sempre jogando na direção do gol adversário. Mesmo hoje, com quatro jogadores mais de marcação, meio campistas mais defensivos... Mudou sete em relação à derrota. Mudou sete, exatamente. Mudou sete. Conseguiu jogar para frente. Um destaque muito positivo para o Fortaleza hoje, que vai servir, obviamente, de confiança para o próximo confronto com o Corinthians. Essa questão do jogo coletivo, o desempenho coletivo do Fortaleza hoje... O Voda falou até no início do jogo, né? Ele estava sentindo que precisava, né? Estava devendo, né? Exatamente, né? Antes, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, eram seis, sete que estavam jogando mal, né? Então você e os outros que estão relativamente bem não conseguem levantar e carregar esses seis, sete que estão mal. Hoje não. Hoje foi todo mundo bem. Repito, pouco sofreu defensivamente. Teve o controle do meio de campo, impediu as investidas do Bahia por dentro. Foi um jogo muito bom do Fortaleza coletivamente. Agora, o que a imprensa cearense diz, que está mais próximo do Voivoda, é que ele não poupou. Ele mudou o time. Simplesmente ele não poupou os jogadores. Então muitos desses jogadores que foram bem hoje podem ser mantidos contra o Corinthians. O Marinho, por exemplo... É muito difícil você pensar o Marinho não entrando em campo, titular... O difícil é saber qual é a escalação. Eu acho que o Pochettino ele volta com o Pochettino. Porque ele mexe demais com muita naturalidade, né? Ele mexe em todo jogo. Ele só repetiu a escalação no Brasileiro uma vez. Então, principalmente esses dois pontos de beirada, um jogo joga o Marinho, outro jogo joga o Pikachu, né? Mais ou menos por aí. Já o Rogério mantém o time. Muda muito pouco. Só lembrando, o Fortaleza volta à segunda colocação, fica a quatro pontos do Botafogo e no retorno ele segue líder do retorno com 19 pontos. Oito jogos, seis vitórias, um empate e uma derrota. Só para fazer uma lembrança aqui sobre o Marinho, que no dia 13 de maio, vocês vão lembrar, confronto contra o Botafogo lá em Fortaleza. Ele saiu de campo vaiado, substituído. As imagens da transmissão flagraram ele. Inclusive chorando no banco de reservas com a Vaia e alguns meses depois o cara concorda com o Lédio. Para mim também, hoje foi a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza. Um cara desse motivado, com capacidade de mudar jogo para entrar para um jogo decisivo contra o Corinthians. Isso vai ser interessante de ver. É, hoje deitou e rolou e fez dois golaços. Lédio Carmona, intrépido. Muito obrigado pela presença. Ramon, valeu, meu amigo. Bom descanso para vocês aí. Mas não dá nem tempo para você comer a pizza. Não, o Lédio vai levar o Ramon para jantar agora. Vai pagar. Estou esperando, estou esperando. Vai pagar. Valeu, valeu. Bom descanso para vocês. Deixa eu dizer...